Fala galera, eu vou fazer mais uma showcase aqui, comentada, é a última, tá? Eu sei que não é muito o foco do canal, o pessoal não curte muito, mas por que eu quero fazer essa showcase aqui? Eu quero ver mais uma vez se a Fusion dá conta quanto meta, tá? É por isso que eu tô fazendo essa showcase aqui, então é a última, tá? Aí agora eu consegui uma batalha contra o Frieza Gemada Frieza Gemada não, Frieza Omelete, que é o Frieza Ultra Novo E aí eu resolvi fazer essa showcase, eu tô novamente em um lugar não muito propício a se jogar, tá? Agora eu tô em trampo Mas o tio é louco Então eu vou fazer rapidinho aqui Tá travando, mas eu não vou reclamar nessa gameplay Porque senão o pessoal vai achar que eu só fico reclamando Mas tirem conta por vocês mesmos O objetivo é saber se a Fusion tem chance de bloquear o meta novo Eu acho que sim, galera, porque como tá chegando perto do aniversário Acho que já tá dando uns buffs certos pra Fusion Por causa da chegada do Carnificina, viu? Então, ó, a Fusion pra mim é a melhor oportunidade de preparar o novo meta E assim, galera, eu acho bom usar o Godita Blue Ultra, o Colapso Azul, porque a maioria dos personagens agora da Blast E assim, o Gohan Ultra não tem nem chance, enquanto o Colapso Azul tá... Tem Blast aí, o único Godita do Colapso Azul é zoente Se bem que ele tem o único Godita dele também que bloqueia na hora que vai dar o especial move, tipo a do Janina Mas vamos ver... Por enquanto eu tô achando a Fusion a melhor... Não sei... A melhor opção Aí Blast ele não pode dar, ó Bem, vamos lá, vou pôr o Rei Dourado agora Bem, ó, Frieza Omelete, novo Ultra, recém-chegado contra o Rei Dourado Vamos ver se ele consegue fazer um estrago Ah... Fraquinho Fraquinho Fraquinho, 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 tadinho Fraquinho Hum, fraquinho 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 demais Nossa, me decepcionei Nossa, já arrancou metade do Ki Eu não sabia que esse cooler tinha essa unidade Nossa, arrancou tudo do Ki Ai, vou pegar a última e vamos lá Ai 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 Podia ter dado o especial move com o Godita, né Mas peraí, vamos ver aqui Nossa, mano Que equipe embufada, velho A equipe dele tá bem embufada, hein Linha do mal aí, ó Linhagem do mal Hum Achei que deve, hein Caguei agora, hein Opa Opa, omelete Pera Ai, filho, que cover Muito bom Vamos, rei Que teu cover Boa Especial move, vambora Hum, ele não confiou não, hein Mesmo Mesmo tendo duas vidas, velho Confia, filho O personagem O personagem é novo Ah, galera, vambora, velho Tirar um personagem dele Já, já Já, já o Fuse Omelete volta e dá o Rise and Rush Nele é à toa Pelo menos assim eu diminuo a troca Eu tenho que pensar O que eu vou fazer E ainda tem três personagens Cada segunda vida do Freeza Olha, mas a Fuse Omelete tá se saindo bem, tá? Tá se saindo bem É... Eu acho que tá indo muito bem Galera, eu acho assim A Fuse é o novo counter do Meta, Ju Não adianta tentar ir com a Sound Family Eu tenho a Sound Family muito bem Eu desisti da Sound Family nessa temporada Porque não dá A Sound Family não vai dar, não Ah, bom, assim Olha, ele podia ter colocado a Fuse Omelete, hein Eu acho que ele ia resistir bem essa ult Eu podia também ter guardado essa ult, né? Ter dado Strike Acho que não ia dar Cover Change Ah, mas tá bom, velho Beleza, duas trocas diminuídas Não Não Cheguei Nossa, mano Olha o dano do Colapso Azul, velho Nossa, mano Galera, Fuse Omelete Olha o Rei Fuso, galera Fuso Pode ir do Fuso Nossa Uou 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 tranquilo, mano, olha o tanto que o genocídio azul aguenta, velho sem chance pra você rei, olha o dano no rei, ridículo, mano ridículo, ele não consegue fazer nada contra o rei dourado ixi, mano, fiozão na veia fiozão na veia nossa, ele veio full screen, peguei nossa, olha o dano do rei ah, galera, pode esquecer, a fiozão tá de volta não adianta ir de som fêmea, som fêmea não tem chance se você tem fiozão boa, tá na hora de voltar é isso, fiozão na veia